Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanna Schaflock, bem-vindas no meu canal. Meu bom vídeo de hoje é uma receitinha assim tão fofinha, tão delicadinha, tão... Ai, gente! A gente vai fazer umas tortinhas de fruta que ficou assim super lindas, super maravilhosas. Eu utilizei três tipos de frutas, mas se vocês quiserem trocar essas frutas por alguma outra fruta de sua preferência, faça aí que o resultado vai ser incrível do mesmo jeito. E se querem saber como fazer essas tortinhas de fruta, não saia daí, continue assistindo a pessoa aqui. Vamos necessitar de 100 gramas de manteiga, aqui eu tenho como 17 biscoitos Maria, vou utilizar 120 gramas de leite condensado, também vamos necessitar de gelatina sem sabor e cada pacotinho desse vai ser para cada camada da nossa torta. Aqui eu tenho 80 ml de água e vou utilizar blueberry, framboesas e pêssego. O nosso próximo passo é fazer a nossa base das nossas tortas. E para isso eu vou triturar os meus biscoitos Maria, tá? Por isso que eu estou colocando aí neste saquinho, porque eu não tenho triturador. Então, se vocês tiverem, minha irmã, façam no triturador que é mais rápido. Eu tenho que meter o pau nelas aí para poder destruir os biscoitos, tá entendendo? E vai ficar nesse ponto aqui, ó. Aí depois feito isso, eu vou transferir esses biscoitos para uma vasilha e vou adicionar minha manteiga derretida já aos poucos, tá? E vamos mexer bem até ela chegar no ponto exato para você construir aí suas tortinhas, a base. E vai ser esse ponto aí, a nossa base das nossas tortas. Eu vou utilizar essa forma de coração, ela é de silicone. E eu vou começar a adicionar um pouco aí, tá? Dos biscoitos misturados com a manteiga para construir a nossa base das nossas tortinhas. Eu amo essa forma de coração, vocês não estão entendendo. Se vocês quiserem fazer ela numa forma grande, pode fazer, tá? Eu quis fazer assim pequenininho. E agora feito isso, a gente vai levar 15 minutos na geladeira. Aqui tá a nossa água. Eu vou pegar um dos pacotinhos de gelatina sem sabor e vou colocar aí nessa água e vou deixar ela hidratar, tá? Passados uns 10, 15 minutos, vai ficar nesse ponto aí a nossa gelatina. Aí você vai derreter ela no micro-ondas. E no liquidificador você vai colocar o blueberries, o leite condensado, a gelatina e vai aí triturar isso tudo no liquidificador, tá? Essa vai ser a minha primeira base para as minhas tortinhas. Vou colocar aí só um pouquinho. Aí feito isso, vamos levar para a geladeira por 15 minutos. Para nossas outras camadas, vamos fazer o mesmo procedimento. Triturar a gelatina, derreter e no liquidificador você vai para a sua segunda fruta. Aqui no meu caso é o pêssego, tá aí a minha gelatina, o leite condensado e vamos triturar tudo, bem trituradinho, tá? E vamos colocar aí a nossa segunda camada. Depois que você encher, aí você leva outra vez mais 15 minutos para a geladeira. Para a nossa terceira camada que eu utilizei a framboesa, que tá aí o nosso leite condensado, a gelatina e vamos triturar isso muito bem no liquidificador. E essa vai ser a nossa última camada. Depois que a gente encher tudo, a gente coloca outra vez na geladeira por uns 15 minutos. Aí ela já tá num ponto só para retirar da nossa forma, tá? E aí para tirar, você vai aí pressionando dos ladinhos e ela vai ficar assim, gente, linda. Linda, essas três cores maravilhosas. E vai ficar nesse jeito aí. Eu fiz uma na forminha de cupcake, ficou também muito linda. Perfeito para a festa essa ideia, eu amei. Agora vamos decorar nossas tortinhas. Eu coloquei aí um pouquinho desse chantilly rosa e coloquei umas frutinhas aí do lado, tá? Mas a decoração fica a seu critério, minha irmã. Você pode botar cor branca, azul, a cor que você quiser aí o seu chantilly. E vai ficar assim, gente. Eu amei demais. Coloquei também uns sprinkles, um confeitinho aí em cima, morto de lindo e gostoso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Minha gente, vocês têm que concordar com a pessoa aqui, né, meu povo? Não ficou uma delicadeza só essas tortinhas de fruta, minha irmã? Ficou, minha gente. Eu fiquei muito apaixonada. E elas têm um sabor assim maravilhoso. Como vocês viram, a gente não usou corante, tá? Eu só utilizei mesmo a fruta com o leite condensado e a gelatina. É assim uma receita super simples. Se vocês quiserem fazer essa receita em uma forma grande, vocês podem fazer. Eu é porque decidi fazer elas assim pequenininhas, essas tortinhas. Eu acho que fica mais delicadinho. Aqui em casa todo mundo gostou dessa receita. Ficou super linda, super deliciosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia, tá, gente? E se gostarem do vídeo, já sabem. Colocam a like pra mim. Se não estiver inscrito no canal, se inscrevam aí embaixo. E quem não gostou, I am so sorry, baby. Maybe next time. Muitas e muitas beijocas e até o próximo vídeo. Bye, bye!